O que que tem pra comer aí? O que que tem pra comer? O que que tem pra comer? É. Ah, tem pão, tem largatista, tem sapo, tem rã, tem tudo que você quiser. Você caçou hoje? Hã? Você caçou hoje? Peguei hoje de noite. Ah, então eu vou tomar sim. Uhum, então tá. Aí eu vou comer. Escuta. Hã? Olha. Com que ordem você fez esse negócio aqui da Unimed? Que? Que que é isso que eu não sei? Que que é isso? Hã? Uma conta que eu vou te falar. Que você nem queria saber. Da onde isso daí? Da Unimed. Não acredito. Não sabe? Você sabe sim, você tá fazendo isso de vista. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, ó. Dois mil e trezentos reais. O que? O que? Agora eu tenho que tirar dinheiro de um lugar lá pra poder pagar isso aqui. Tá bom. Nós vamos tirar, vamos pagar. Pode pagar não, eu quero ver a resposta disso aqui. Porque eu não quero nem encostar na Unimed. Nem encostar lá no dedo. Ué, eu não sou louco. Porque... Eu tô com o meu juízo perfeito ainda. Porque você gasta o que você não tem. Mas eu não. Isso daí, eles com certeza, mandou errado. Mandou errado? E quem mandou você fazer plano de saúde? Eu já cancelei. É muito caro. Se é caro, por que você mandou fazer? Eu não sabia quanto que era. Ah, você pensou que era de graça. Pro vovô do Brasil? É, vovô do vovô do que? Bom, então... Eu vou te dar os dois mil e trezentos. Não, não vou pagar isso aí não. Abandona isso daí. Não vou pagar nada. Agora é uma coisa que eu vou pagar.